Eu vos conduzi para a terra do Carmelo Para comer-lhes os seus frutos e suas delícias Eu vos conduzi para a terra do Carmelo Para comer-lhes os seus frutos e suas delícias Transborda um poema do meu coração Vou cantar-vos, ó Rei, esta minha canção Minha língua é qual pena de um ágil escriba Eu vos conduzi para a terra do Carmelo Para comer-lhes os seus frutos e suas delícias Escutai, minha filha, olhai ao visto Esquecei vosso povo e a casa paterna Que o Rei se encante com essa beleza Prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor Eu vos conduzi para a terra do Carmelo Para comer-lhes os seus frutos e suas delícias Amém